Fala galera, tamo de volta com mais um vídeo pra vocês, canal Felipe Júnior GSB Voltando pra vocês aí, depois do vídeo anterior, com certeza né Aqui novamente no pátio do Posto Imperador Fuscão ali de Quina, eu vim na conversa E hoje vamos trocar aquela lanterna né Vou virar aqui pra vocês se ficar melhor de ver Olha ele aí ó Não grau, não tá lento Tô brincando, tá sujo E pra vocês aí, não sei se eu vou botar na capa Ou na legenda, qual vai ser a lanterna Mas vocês tem alguma opinião aí pra qual lanterna vai ser? Qual lanterna vai ser colocada, se não vai? Será que vai ser da Guerra? Será que vai ser da Randon? Me digam aí Vou agradecer já a Felipe, se não me engano Porque ele me presenteou com a Lanterna da Guerra Só que era 24 volts A lanterna não dava aqui pra botar que o carro é 12 Então já vou agradecer a ele desde já aí Por lembrar de mim, por me presentear com a lanterna Infelizmente não dá pra adaptar aqui Não compensa Mas é isso aí Vamos colocar ele na Transbem A moça ali me deu uma moral ali Arrumar uma lanterna pra mim que não tinha Então a galera que estiver aqui no LEM Pode vir aqui que o acessório é qualificado Tá aí, as tribos de todo jeito Esse aqui parece que é do Vult A loja aqui por dentro Tem de tudo Rapaz tá separando já a lanterna E é isso aí Tem de volta aqui já no pátio aqui E finalmente a placa vai pro lugar Vamos lá aí A lanterna vai vir pra aqui A módulos Vou botar aqui em cima É isso aí Devagarinho ele vai ganhando forma E a gente muda o fundo desse baú Tá aí galera Tá dando a hora de fechar aqui O disco que tinha que carregar Tá finalizando o suporte aqui Tá levando pra esfriar As lanternas já estão aqui em cima A placa ali pra botar no lugar É isso aí Tá aí ó Me liberaram hoje Mas eu venho amanhã cedo aí Coloca aqui e corro pra carregar Tá aí galera Hoje não deu por conta do horário Mas amanhã cedo eu tô aqui Caminhão aí Essa escanha aqui top E aqui ó A carreta aqui tá na rifa Não gosto de rifa não Mas tá aí ó O conjunto ali ó Abrindo o vídeo aqui hoje galera Aí tá aí ó Chassi de grilo por cá E também tinha Henrique O Wesley ali E é isso aí ó No sentido oposto imperador ali Tá um pouco distante A gente vai pra lá E terminar o serviço Hoje eu mostrei Que vai ficar pra vocês Então que vamos aí Beleza Há pouco tempo galera Ele chegou pra mim Pedindo conselho Pra poder É Me perguntando Se valia a pena tirar a habilitação Se não Que a situação não tá muito boa Então tá aí ó Sonho realizado Dei conselho Pra ele tirar Independente Das condições Que Uma hora ou outra A oportunidade aparecia Então tá aí ó Hoje há quase 600 km Longe de casa A gente aqui se encontrou Tomou um café aqui Pergunto com a galera Aqui também com o Henrique E tá aí ó Pra vocês que tem um sonho Que busca Realizar Não se desanime Não vai por Não dê ouvido Pra conversas ruins Não dê ouvido Pra Assim Opiniões negativas Porque se a gente for dar ouvido A gente não Faz o que gosta E não corre atrás Então a gente não pode Se deixar Não pode se deixar levar Pelas Pelas Palavras de Desânimo Palavras negativas Não Tá aí Entrega na mão de Deus Coloca Deus em primeiro lugar Faz por merecer Que no final das contas Tudo vale a pena E Será realizado Conforme a permissão dele Fazendo a cenazinha Aqui no meio do vídeo Da instalação Mas Uma coisa que vale a pena E pra ficar eternizado Aqui no canal Tá chegando No posto emperador Pra vocês verem aí Mais ou menos Onde fica localizada A Transven Acessória Tá logo ali Lá Lá Direito Do Do vídeo Tem essa parte aqui Que mexe com geladeira E tem um outro Galpão lá na frente Eu ia vir mais cedo Mas Dá nada não Dá tempo Tá aí Tem aqui A parte da instalação E tem a lodinha ali Do lado Bem ali em frente Tamo aqui já pra começar os trabalhos O suporte já tá pintado ali Pintado Tudo bonitinho Lanterna posicionada Agora fica no grau Agora fica no grau Ele vai Vai curar o lugar Bota esses parafusos aqui Com foca travante Pedir pra dar um bico de solda também Pra não facilitar E tá aí Dando um grau Curando ali pra poder Colocar o suporte Aí ó Uma já tá Indo pro lugar Falta outra ali Que dá um bico de solda Essa aqui já tá posicionada Só falta alinhar Vou alinhar ela aqui ainda O chicote Pra poder Trocar a instalação Já tá aqui também Eu tinha comprado até Duas desses Pensando que ia ser Eu mesmo Que ia instalar Deixei em casa Mas se não Já ia economizar Aqui no chicote Que eu já tinha Aí eu vou ter que comprar É nada não Quem tem Quem guarda tem né Então tá lá Se uma hora eu precisar Eu já tenho O de lá Só não tem essa parte Aqui ó Tá ali removendo A parte da instalação Antiga Pra tirar o suporte Daqui a lanterna Guardar E tá aí Finalizando O serviço Daqui a pouquinho Essa placa Vem pra aqui E é do canal O meu QRA Vai lá Tá aí galera Já fazendo Uns testes Olha o luxo Que é Aí é som Não sei nem Se eu vou trocar Lá de cima Agora Tá até combinando Trocar essa lâmpada Que tá queimada Também Isso aí Daqui a pouco Outra tá no No grau Também O lá de cá Já foi testado Também 100% Tá ganhando forma Aí é só É realizado Esse paraxó Que falta alongar Ainda Pra ficar Alinhado Com o baú É isso aí O caminhão Parece ter que tá Mais alto Ó Na lanterna Em cima Ainda bem né A hora passando rápido Tá ali Alinhando a placa Botar aqui No suporte Já fez Os furos Ali Alinhar Outro Do outro lado É só o milho Da pipoca Tá de longe Pra vocês Falta botar o LED Ali ainda Porque Não botei ainda Botar pra clarear a placa E com o tempo Eu vou trocar Essa placa aí Porque ela é É Mercosul né A minha outra aí Do outro lado Aí eu tenho que trocar Pra ficar combinando Botar as placas Das novas Já tive tempo ainda Mas Tá aqui todo o processo Pra poder trocar Aí eu juro as placas Posicionadas Já no lugar certo Tá aí Depois a gente dá Um grauzinho Pra poder Ficar de jovem Aí de lá Fica um pouquinho De falha ali Mas depois Eu regulo ela 100% Tirando o suporte Ali Da Estopa velha Da lanterna velha Pra guardar também Tirar o suporte Guardar E depois Ver se dá um talento Nesse chassi Aí Outra vida aí Agora Tá aí galera Terminou de fazer O serviço aqui Já botei a lâmpada Ali que tava Queimada E é isso aí Aí as duas Lanterninhas No grau Vou ali pagar O valor de cada uma Foi 375 Mais a mão de obra E suporte E é isso aí E a noite Eu volto com vocês Pra poder Mostrar aí Como ficou Beleza Eu tô voltando aqui Com vocês A noite Pra mostrar Pra mostrar pra vocês Como é que ficou Como é que fica aqui E é isso aí Vou pedir pra Henrique Ligar o alerta Ligar os pisca Ô Henrique Dá um grau aqui Pra eu poder mostrar lá E o que tu achou Da lanterna aí Ficou no grau No grau Ficou no grau Configuração de jovens Acerta Acerta O alerta depois Tá ligado Mostra aqui pra vocês Tá no meio aqui Senão Tá aí A pegada É essa aí Eu tenho que acertar A A seta Do lado direito Que Parou de funcionar O fio Tá folgado E tá aí Tá aí A pegada A lanterna De noite A galera Que tá acostumado A aquelas Lanterna Feia Agora vai ver O negócio Diferenciado Aí E é isso aí Encerrando mais um vídeo Por aqui Já deixa o seu like Comente aí Se tá aprovado Ou não E é isso aí E é isso aí E é isso aí É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri